Música Uma salva de palmas para o amigo dele, hein? Música Mostremos valor, constância Música 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 Presta atenção no que vocês acabaram de cantar Música O que é isso? O nome dessa é Deixe o Tempo Eu não volto mais pra casa Não há ninguém a me esperar Eu não vou ver o sol nascer 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 Pra que eu possa te ouvir Toda vez que eu precisar